Foi com surpresa que a assessoria jurídica da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil soube do pedido de inclusão de pauta da arguição do descumprimento de preceito fundamental nº 442 pelo Supremo Tribunal Federal. A DPF 442, basicamente, tem por objetivo a legalização do aborto no Brasil e se funda, dentre outros, em três princípios. O primeiro princípio seria o suposto princípio da irrelevância jurídica da vida intrauterina. Esse princípio, que inclusive em outros países já pavimenta o aborto em qualquer estágio da gestação, aqui, nesta ação, busca a possibilidade de eliminação da vida até a 12ª semana de gravidez. O outro princípio é o chamado princípio da proteção gradativa da vida, como se o ser humano, a depender do seu estágio, fosse digno de maior ou menor proteção, especificamente no seu direito de viver. Finalmente, a terceira suposta teoria é a teoria ou princípio do direito constitucional ao aborto, que simplesmente não existe na nossa Constituição, não passando de um argumento absolutamente falacioso. Pois bem, em um breve vídeo, nós não poderemos, claro, esgotar esse assunto. Mas o fato concreto é que preocupa a maneira assodada e que nos parece ser inoportuna do julgamento deste processo. Não só a CNBB, como diversas outras instituições, vem pedindo, já faz 5 ou 6 anos, para participar deste julgamento na qualidade de Amicus Curie, que é uma espécie de coparticipação no julgamento. Bem, a observar o calendário e a maneira pela qual ele foi marcado, muito provavelmente essa participação não existirá. O que nos preocupa é que, sabedores de ser este um tema muito sensível, e que nem é tão controverso uma vez que a gigantesca da maioria da população brasileira é contrária ao aborto, e diz isso de maneira enfática, é que a não participação dessas instituições representaria uma espécie de déficit democrático em todo o processo. Enfim, não há que se falar, neste caso, que o Parlamento foi omisso em relação ao tema do aborto. O Supremo Tribunal Federal, ao resolver enfrentar esse assunto e literalmente legislar, inovar, modificar as normas existentes e produzir outras normas, ultrapassa os seus limites. O Supremo Tribunal Federal pode muito, e é bom que possa, mas ele não pode tudo, justamente em razão do modelo democrático que o nosso país adota. Enfim, o nosso pedido é que esta ação, que sequer deveria ser conhecida, em ocorrendo, ocorra da maneira como deve ser. E que, finalmente, o Supremo enxergue que este assunto é um assunto próprio e legítimo para o Congresso Nacional. O Brasil já regula esta matéria, nós temos normas sobre isso, nós somos signatários de tratados internacionais que expressamente protegem a vida e não há por que modificar essa regra pelo caminho que se pretende.